Ele não sabe que esse dia é hoje O seu forrar hoje Vem do azul marinho Vem o ver devagarinho Onde eu vou ir a dançar Ele pede o prazer muito ruído Que santinho distraído Fora-me sem se lembrar E vem de longe o eco surro do guba sambando Noite inteira em gula na roupa do campo E vem de longe o eco surro do guba sambando Noite inteira em gula na roupa do campo Pumba, meu pai no 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 campo Ele não sabe que esse dia é hoje 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 O seu forrante Redoroso marinho, meio verde vagarinho Onde eu vou ir a dançar? Ele pede pra não fazer muito ruído Que santinho te traíro, foi da mesa sem lembrar E vem de longe o eco surro do bupa zampando A noite inteira encurrada do batucando E vem de longe o eco surro do bupa zampando A noite inteira encurrada do batucando Pumba, meu pai do campo Pumba, meu pai do campo Pumba, meu pai do campo Pumba, meu pai, pumba Pumba, meu pai, pumba Pumba, meu pai, pumba